Vamos agora falar de Minas Gerais. O governo de Minas divulgou as datas para o início da cobrança do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, CRLV 2023. A exigência do documento vai variar de acordo com o algarismo final da placa. Veículos com placas terminadas em 1, 2 e 3 devem portar o documento a partir de 1º de setembro. Os com final de placa 4, 5 ou 6 a partir de 1º de outubro. Já para os veículos com placas terminadas em 7, 8, 9 e 0, a cobrança começa a valer a partir de 1º de novembro. Segundo a portaria, em caso de fiscalização, os motoristas não precisarão apresentar comprovantes de pagamento de taxas e tributos. Serão necessário apenas o porte do CRLV 2023, no formato impresso ou digital. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo que não esteja registrado e licenciado trata-se de infração gravíssima, punida, com multa de R$ 293,47. R$ 0,47.